O alô parou! O alô parou! Pois é! Revolta aí! Vamos lá! Que louco? Ei, seus afodas! Que isso, meu joão? Aí você me conta com essa boca! Um e um e um e um, com essa boca! Não é, 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 não é? Essa tem que ir, essa tem que ir! Corta essa porra desse áudio de banco aí! Essa tem que ir! Esse áudio vai! Essa tem que ir, essa tem que ir! Eu cortei um monte de vídeo depois!